Fala galera, estamos aqui mais um vídeo na continuação da nossa série realista de survival da 1.21 E a gente vai continuar de onde a gente parou galera, que a gente arrumou essa vila, calma que tem um creeper vindo A gente fez alguns baús e eu morri por um esqueleto, ou seja, já foram duas mortes já velho, dessa série Deixa eu dormir que essa chuva já tá me irritando Ok, tá beleza, cadê o creeper, tudo que ele ia conhecer, se bem que ele não destrói a casa galera, eu coloquei ele no modo para que não destrói as casas porque sinceramente eu acho inútil ele fazer isso e outro, dá raiva Caraca, montou um vendedor com ele Ah tá, é aqueles vendedor inútil Deixa eu fazer o seguinte galera, aproveitando que Pronto galera, temos duas cordas pelo menos Caraca mano, acho que foi muito malvado eu ter feito aquilo E galera, hoje eu tô querendo ir pra caverna mano, que eu tinha encontrado uma caverna no vídeo passado Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu colocar essas cordas aqui, pegar esses pães que vai ser importante Pegar a nossa picareta de ferro, cadê a nossa picareta de ferro Beleza E a gente vai precisar das tochas também, se bem que eu acho que eu vou precisar de mais, tá ligado? Faz o seguinte Aí ó Galera, a gente tem que ver se a gente tá bem equipado né Ó, espada, ok Picareta Pães Tochas É, carvão Um bloco em madeira, não sei o que tá fazendo aqui Deixa eu guardar isso Deixa eu colocar aqui E mais cinco tochas É, tochas galera Mais cinco tochas Beleza Acho que isso já é o suficiente pra gente ir na caverna né Ó, vamos descer aqui pra gente não tomar dano de queda Caraca, mano, estão os animais Caraca, mano, dá pra cruzar os animais aqui Tem um par certinho Isso vai ajudar bastante nas comidas, se bem que o pão compensa mais né Não sei A carne de porco compensa mais Ah, sei lá galera, sei o que Vamos pra lá né Galera, se você estiver gostando dessa série não esquece de deixar o like Bota aí o seu joinha Se você não for inscrito no canal se inscreva galera Que a gente conseguiu chegar a 200 inscritos galera No total agora acho que a gente tá com 206 E mano, de verdade, tô muito agradecido Eu nunca achei que a gente ia chegar em 200 assim tão rápido Como foi chegar a 100 Acho que chegar a 100 inscritos demorou um pouco mais Do que chegar a 200 agora galera Sinceramente É, o nosso canal cresceu muito É, nesses meses pra cá E caraca mano, tem umas vinhas Caraca Ó, ó, já tem esqueleto, mano que susto velho Esses bichos é tudo realista, é, dá um medo velho Complicou, complicou, complicou Complicou, complicou Come, come, come Caraca mano, já apareceu 3 esqueletos metendo flechada no mim Esse daqui é cobre né É, cobre Vamos comer uns pães aqui Só que eu queria que minha vida recuperasse mais rápido A gente conseguiu dois osso Eu quero juntar bastante osso galera Porque eu quero encontrar bastante tipos de lobos diferentes Pra gente domesticar galera Porque nessa nova versão da 1.21 adicionou novas espécies de lobo Tipo, sinceramente mano, é uma coisa que eu gostei muito Depois a gente vai precisar encontrar algumas cascas de tatu também Pra gente fazer armadura pra eles Cara, vai ser irado isso Calma aí, que tem uns carvãs aqui Os carvão pra mim é muito importante galera É como se fosse uma mina de ouro, tá ligado? Porque, acho que os blocos mais importantes Os itens mais importantes pra mim no Minecraft galera É o carvão, a madeira A craft table, claro mano E o ferro mano E a pedra né Vou pegar algumas Caraca mano, já tá castando a minha picareta Ó, tem um zumbi ali que eu tô vendo, folgado Vem Cara, eu vou morrer aqui né O mal eu entrei na caverna Tô ouvindo uns sons mesmo Ó, deixa bem iluminado aqui pra não ficar aparecendo bicho atrás de nós Isso não vai complicar a nossa gameplay galera Mano, minha boca tá seca Tô ouvindo mais zumbi, ó Cara, vou zumbi Dois zumbis O que que é isso? O que que é isso? O que que é isso? O que que me matou é um enderman? Não, não é possível, cara Foi um enderman que me matou? Cara, porque se foi Não sei porquê Porque eu nem olhei pra ele Eu nem vi o enderman Cara, não é um enderman, nem possível Calma, vou voltar pra lá Vamos ver que bicho que me matou Não é possível, mano Cara, pro enderman ter me matado Eu teria que ter olhado pro olho dele Eu não olhei, eu nem vi enderman na minha frente Eu acho que tô ficando sério Eu não percebi Cara Tem nada que não Ué, o que que me matou, pô? Nossa, eu vou ter que ver no vídeo, galera Sério mesmo, porque Cara, foi um enderman, né? Não é possível, mano Eu não olhei pro bicho Tá, vamos continuar mineirando aqui Que tá estranho esse caverna Mano, essa textura ficou muito bonita Mas também é assustadora, né? Quando você entra, tipo Numa caverna escura e tal Caraca, mano, isso ficou um esqueleto Mole Tem mais... Ué Não tinha um na frente agora? Mano, sai fora, velho Essa caverna tá... Assombrada, né? Tá, vamos espalhar essas tochas aqui Pegar esses carvão que são importantes Mano, já tá pela metade Picaleta de ferro, mano Como assim? Tá certo isso, galera? Não sei Não sei O que foi isso? Galera, vocês não viram uns parecidos? Assim, ó Cara, não é da picareta, mano Cara Só tá com uma textura mesmo Acho que é coisa da minha cabeça Não é possível Ai, que susto Beleza, GTA 5 atualizado Cara, já tá bem, não dá se a caverna não tá? Aqui não tá Mano, sério Mano, sério Dá um medo Cara, é ruim ficar andando com esses espetos Eu nem sei se tem caverna embaixo dessa, né? Beleza, Roblox também atualizado Opa Nossa senhora, eu caí no nada, né? Fui pro nada aqui Agora, eu me pergunto Como é que eu saio daqui? Tá, vai ser difícil Ok, isso aí Até que não foi Galera, eu tô pensando em fazer vídeo de gameplays diferentes, tá ligado? Tipo, não só Minecraft Eu vou ter que ver ainda, né? Tá, vamos subir aqui Essas árvores na frente que estão apagando a minha vista Vou pegar o facão Facão não, pô, espada, né? Ih, já tá anoitecendo Caraca, mano Tira uma foto, velho Pôr do sol linda Cara Como é que eu vou fazer agora? Deixa eu voltar pra casa Antes que algum bicho apareça, né? Opa, tem XP Oxe Vou falar pro TXP aqui, ó Com a mastóxica também Eu acho que já tá de boa com os pons de monstro Nossa, eu tô na casa errada Eu acho que com essas luzes Aqui, ó Não vai nascer tanto monstro por aqui Pela vila Tá, deixa eu pular pra cá Beleza? O que é isso? O coelho O coelho Tá, mano A gente precisa escavar mais Se bem que Queria ver a mansão também, né? Ó Ó, vamos dormir antes que algum bicho apareça? Se não, depois fica difícil pra nós Tá, deixa eu fazer o seguinte É... Calma Eu teria que fazer... Como é que fala? Mais tocha? Cara, eu não sei Acho que não, viu? Eu vou precisar fazer mesmo É... Mais uma picareta de ferro Se bem que eu tenho picareta de pedra Eu poderia usar ela no lugar da de ferro Por enquanto, sabe? Pra pegar coisas mais... Mais simples, tá ligado? Que não precisa ficar usando... Eu não estou... Tá, tá... Fome Beleza Cara, vamos voltar lá e... Eu vou escavar... Pera aí Por isso que ela é por baixo, galera Dessa vez Olha o Cuipo, olha o Cuipo, ó Já era, meu filho Nossa, olha... Travou aqui Beleza, mano Vou voltar pra caverna Eu sempre esqueço onde fica Acho que é pra cá, né? Essas flores Calma aí Calma aí Ah, não... Conseguiu tirar, velho Calma aí, cadê a caverna? Aqui Calma aí Cascararar dá um pouco de medo, né, galera? Mas também... Três esqueletos que eu encontrei na hora que eu entrei aqui, mano Sai fora Eu já ouvi o demônio rosinando aqui Calma aí Opa Deus é mais, velho Ó... Cara, tem coisa pra cá, velho Mano, essa caverna é bem apertada É, velho Vai ser complicado de encontrar as coisas Velho Ó... Eu desci mais pra cá, mano Nossa, tá acabando muito bem a picareta Cara, precisava achar diamante, velho Velho, olha o tamanho dessa caverna aqui Tá meio escuro também Nossa, sinceramente, tá bem escuro Calma Ó... Vou pegar a picareta de pedra, amigo A gente precisa de mais ferro É, a gente vai... É, a gente vai precisar de mais ferro mesmo A gente vai fazer outra picareta de ferro porque, pô... Cara, olha lá Nossa, dois Endermen Ou se eles me atacassem sem me ver porque Sem eu ver eles Porque esse jogo tá bugado Não é possível, mano Tô... Oi Endermen Eu não vou olhar pra você, hein O que que é isso? É o Quitman O que que é isso? Me bateu? Ah, maravilha Como é que eu vou lutar com o zumbi? Sem eu olhar pro Endermen agora Não Tá, agora eu já posso olhar normal, né Caraca Opa Mano, sai esse Scooper Dá medo, mano Quero encontrar os minérios... Calma Esqueleto Não tenho flash Tenho, tenho, tenho Fazer o seguinte Filha da mão Acertei Acabou esse flash Pronto Caramba Opa Minha tela bugou Calma aí Bugou a câmera Tem mais zumbi Oh, tá complicado, velho Parece que eu coloquei no modo difícil Mas por que não tá tão difícil? Eu que sou ruim mesmo Calma esses zumbis Eles me veem De um metro de distância, mano É corcunda Esse zumbi é mais corcunda do que... Do mining normal, né, galera Ah, não, velho, achei que era carvão, mano Porra Tá difícil pra minerar, velho Eu não lembro que o Minecraft era tão ruim assim de minerar Mas às vezes é nem eu que tô vendo direito também Com essa textura O que que eu ia ter de jogar com essa textura também? Aqui, ó, o ferro aqui, ó Sério, mano Deveria ter ficado com a textura normal do jogo Agora já foi também Vou ficar com ela mesmo Tem mais ferro por aqui? Opa! Já é, Elvis? Mais ferro aqui, ó Olha, escuta, escuta Olha aqueles sons macabros, olha Vamos pegar esses O que que é isso? O que é isso? O ferro? Cara, de verdade Tem mais ferro aqui Isso é bom Cara, desse jeito a gente vai ficar full ferro, mano Porque eu tô precisando muito de uma armadura mesmo Porque não tá dando, mano Esses monstros aí tão me matando rápido Ai, Anissa, cadê o Zender, mano? O Lasquias Pode aparecer na minha frente do nada Vou acabar olhando pra eles Olha o Kuiper, ó Tem mais Kuiper na frente E as sons estão acabando Vou pegar aqui Só isso? Caraca, mano, de longe eu achei que era bastante ferro Deixa eu outro Kuiper aqui Viu que eu tô viajando Tá lá na frente, filha da mãe Ô, que tanto Kuiper daqui Já me viu também, né? De longe Como eu não sei Mano, isso daqui não é, velho É que essas pedras Tem umas texturas diferenciadas Em que algumas, galera Parece que é minero, mano Porra, confunde a minha cabeça Opa! Caraca, mano, eu consegui Eu consegui atrasar a explosão dele com uma flecha Mas não adiantou nada, cara Pera aí, velho Você tá fugindo por quê? Opa! Lapis azul Galera, eu tenho um minério de lapis azul aqui em casa, né? É, mano, ó bonitinho Igualzinho do Minecraft mesmo, sabe? Só que não dá pra encantar as armaduras, mano Não dá pra encantar as minhas roupas Não dá pra encantar as minhas roupas Eu acho É zoeira Caraca, mano, essa caverna é imensa Só tem cobre Galera, cobre é útil pra alguma coisa? Porque, sério Eu vi uma turma dizer que não é tanto assim, né? Qual é que são as coisas mais importantes do Minecraft? Eu, por exemplo? Esqueleto Não sei Ó, ó, ó Tem dois esqueleto ali, né? Ou é um só Sou cego? É dois, mano Mano, tem que tomar cuidado com esses espinhos Que eu esqueço que esses espinhos dá dano, tá ligado? Mais ferro Que isso, mano Ô, zumbis, tá bem? Tá com dor de garganta? Dá um remédio aí? Caraca, velho Parece o meu avô dormindo Meu Deus! Que susto, velho Nossa, ó, são dois É... Zombie Villers, velho Cara Cadê os esqueleto? Calma aí Estava aqui, não estava? Eu ouvi o som deles agora E até esqueci Cara, caraca, mano Tem um monte Zumbi Village aqui, mano Calma, ó Os Skeletons aqui Skeletons Vai de base, meu filho Foi Era dois, mano Era dois Eu quero saber onde está o outro Se era o zumbi... É... Ou se era o... Zumbi Village que eu vi, né? Talvez Caraca, tem água, mano Cara, eu olhei para essa água e deu sede Sério Sério, depois que eu terminar esse vídeo Eu vou tomar um copão de água Tô nem zoando, mano Cara Au Ô, quatro tosse já, mano Caraca, mano Tem uma finura aqui, velho Parece a escada do porão, tá ligado? Sai fora, bicho Ó Ó, ó Ó o som esquisito Ô, esqueleto Já era, já era, já era Caramba Ó, vamos pegar esses ferros antes que eu borra Caramba Tem umas pedras diferentes agora, velho Lápis azul Mais lá... Lápis azul Mais lápis azul E mais lápis azul Tem mais? Não, acabou E acabou as tochas também Ô, droga Ok Cara, eu vou me lascar é muito, mano Sério, eu vou me lascar é muito Não é pouco, não Acabou as tochas, pô Ó, tô vendo que tem mais um ferro aqui Ele tá vindo pra vocês enxergar, né, galera Ok, eu não tô vendo... Cara, eu não consigo ver nada Mano, é terra isso daqui? Sério, eu não sei O que que é isso, mano? Algo Cara, onde que eu vim parar, mano? O que que é isso? Nossa, mano, eu vim parar aqui no negócio do ar, né Cara, eu tô sem... Aqui, eu tenho três tochas, né Não muda muita coisa Porque eu vou ter que economizar, tá ligado? Eu vou ter que colocar... Ô, droga Calma Cara... Cara, não tem como fazer barulho Vai devagar, vai devagar Cara, tem uns cascalhos inúteis, velho Nossa... Nossa... Aqueles negócios que chamam ar de... Calma, eu me lasquei também, né Onde que eu vim parar? Cara, eu tô ouvindo um ruído Eu tô ouvindo um ruído Quebra... Quebra esses bagulhos Só quebra aí Caraca, esses bichos são vivos, velho Dá até... XP Ah, eles gritam Caraca, parece um fungo, né, galera Opa Encontramos... Qual que é o nome? Redstone, mano Cara, vai ser bem útil o redstone Beleza, beleza Cara, a gente vai ter que voltar agora, né Eu não sei qual é que eu vou... Cara, é mais fácil de me matar, mano Sério, né Quebrar toda minha picareta do ferro, né Ela não tá prestando nada Pô Opa Consegui um silyx, mano Já tem um ferro Ó, já conseguimos É... A gente já consegue É o que fala o isqueiro, né, galera Pra gente... Filha da mãe O Nether Cara, aqueles... Mano, os zumbis apareciam na hora do... Do barulho determinado, né Cara, meu... Meu coração foi pro ar agora, não Cara Mano, meu coração foi pro ar, não mata, velho Nossa, velho Pô, não, agora é que eu quero morrer Quem me matou? Cara, sinceramente Eu vou dormir Vou precisar fazer... Mais uma picareta, velho Tá, tá lascada a minha situação, velho Pô Não tem que esquentar mais, né Precisa esse escarvão Dá um burro Pronto Eu preciso de duas barras de ferro Que... Já... Já dá, né, galera Porque eu já tenho uma aqui Vou esperar agora Galera, vocês querem que eu more naquela... Aquela mansão, mano Que talvez No próximo episódio Eu possa ir nela, mano Que que vocês acham? Vou ou não vou? Lembrando que, galera É... Essa série de survival vai ser grande Tipo, a gente vai fazer muita coisa A gente vai... Vai aumentar a vila Vai... Fazer umas coisas bem doidas aqui, sabe? Aumentar a cidade Tipo, a gente... A gente não vai, tipo, matar o Ender Drago Acabou a série Não, a gente vai fazer bastante coisas aqui Vou ter que guardar esse cão aqui Que eu não vou usar mais mesmo Cara, deixa eu ver se já foi Já foi cinco, mano Precisa de madeira Já tem aqui, poxa Ok, vamos fazer A picaria de ferro E... Esquentar esses... Nossa, velho É muito ferro Caraca, mano A gente vai conseguir fazer a... A gente vai conseguir ficar full ferro, né? Beleza, vamos esperar esses ferros esquentar Cara, o sol é redondinho do Baricay Nessa textura, mano Tipo, bem diferenciado, né? Deixa eu fazer o seguinte Tinha... Tinha duas ovelhas e dois porcos Mas eu estou querendo procriar eles Mas é o seguinte Vamos pegar... Cenoura Saber qual que dessas é cenoura Agora é difícil, né? É batata Foi mal aí, velho Cara, aqui é ele, beterraba, né? É, beterraba Já está vendo por causa da cor roxa, né? Beterraba é... É pra ser mais aviluminado, né? Não sei, se você não conseguiu... Ah não, é semente, velho Pô, está ficando noob ou... Samurai Eu tenho cenoura, finalmente Dois cenouras já bastam? Eu não sei Vou pegar várias Já tem uns porcos querendo vir Cara, o que eu vou precisar é de... Trigo, né? Por causa das ovelhas Antigamente os porcos eram com trigo também, né, galera? Daí tem a cenoura Daí mudou para cenoura agora, né? Se bem que eu não sei se tem plantação de trigo aqui Acho que não tem, não Mas é o seguinte Vamos procurar esses porcos aqui Acho que foi Foi Beleza? Por que eu vou dar... Essas... Essas cenouras pra eles Querem ser mais rápidos, né? Pra depois a gente fazer cururu, cara? Cara, foi uma pesada falar isso, mas... A gente vai fazer, né? A mansão ali, mano E velho... Nossa, a gente vai fazer bastante coisa, velho Sério A gente vai fazer muita coisa mesmo Vou fazer o seguinte Vou guardar essa tábua de novo Que eu não precisei, né? Para essas coisas tudo Que eu já vou fechar o vídeo, mano Tá, redstone ali Ok Beleza É isso, galera Não esquece de deixar o like Não esquece de deixar o like É... Se inscreva aí no canal, galera Obrigado mesmo Pelos 200 inscritos E, mano, a gente vai continuar essa... Ostia A gente vai continuar essa série É... Com certeza Mas, mano... Vocês tem que deixar bastante like, mano Sério Vocês tem que deixar bastante like mesmo, mano Sério, eu tô muito feliz por causa dos 200 inscritos De verdade, muito obrigado É isso Falou E fui! Tchau 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 Tchau